A nossa convidada de hoje é a Simone Leite, presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a FederaSul. Simone, que já tem presença confirmada anualmente aqui no nosso Momento do Empreendedor, seja muito bem-vinda novamente. Simone, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, eu tô louca para conversar com o Zig, a gente tem muita coisa aqui ainda para atualizar, desejar um bom dia a todos que estão nos acompanhando e dizer que esses momentos são reveladores, a gente hoje está conectado através de uma tela de computador, mas nós estamos muito juntos, eu entendo que empreender é um ato de fé, um ato de coragem e mais do que nunca, né, um ato de união entre tantos homens e mulheres que arriscam, arriscam aí um desconhecido para conseguir colocar os seus sonhos em frente. Então, nós, né, da FederaSul estamos acompanhando tudo, tudo que está acontecendo, trabalhando muito, eu trabalho de forma incansável mesmo para que a gente possa minimizar todos os problemas, todas as situações de dificuldade para os nossos empreendedores no Rio Grande do Sul. E essa oportunidade de estar conversando com vocês, né, especialmente com o Zig, ela é muito rica porque a gente pode ampliar um pouquinho, né, todas essas nossas reflexões que a gente faz sobre o momento atual. Obrigada, Simone. A gente fica te devendo almoço, tá? Numa próxima, quem sabe, em breve. Vou cobrar, vou cobrar o almoço. Então tá, passo a palavra agora para o presidente da CIS, Zig, que é um para fazer, então, a abertura e já dar sequência na nossa pauta. Bom dia, Zig. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, nossos sócios, nossas sócias, enfim, e também aos que não são sócios também são muito bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos da crise e previsão de retomada. Na realidade, Simone, a gente gostaria que você relatasse um pouquinho também do trabalho da Federação, da importância do associativismo para enfrentar essas situações de dificuldade, situações atípicas, vamos dizer assim, essa é a primeira vez na nossa vida que nós estamos enfrentando isso. E depois um pouquinho sobre previsões de retomada. Mas eu acho que antes de falar em retomada, a gente precisa sobreviver, nós temos que chegar vivos no fim, no fim dessa jornada. E vivos que eu digo como pessoas, e tem toda a parte da saúde a ser tratada, mas também vivos como com as nossas empresas, mantendo empregos, enfim, criando uma condição de retomada, de evolução, de volta àquilo que já foi, porque certamente teremos bastante perdas. Então, acho que num primeiro momento para começar, eu acho que é por aí, depois a gente vai debater um pouquinho, vamos ter mais oportunidades aí para fazer outras colocações. E também, ainda uma última coisa sobre a tua percepção em relação ao aproveitamento político da crise Covid, os tratamentos em diferentes regiões, uma vez que você trata com as entidades empresariais de todo o nosso estado, onde é que, o que é que você considera cases de sucesso, tanto do ponto de vista da saúde, como também do ponto de vista da manutenção das empresas, da proteção, enfim, dos empregos. Legal. Dizia que eu tô vendo que tu tá no teu escritório, eu achei que eu ia te encontrar de férias, né? Até porque eu achei que tu não estivesse trabalhando, que tu foi impedido de trabalhar aí em São Leopoldo, mas veja que praticamente tu resistiu e estás trabalhando junto com todos os teus colaboradores. Eu acho que isso é que faz a diferença. Mas, se a gente puder, né, entender o contexto do Rio Grande do Sul, me permitam fazer uma reflexão sobre o momento que nós vivíamos antes dessa crise. Vejam que o ano de 2019, ele foi importantíssimo, tanto no cenário nacional, quanto no cenário estadual. No cenário nacional, né, o presidente Bolsonaro, os nossos deputados, senadores, eles aprovaram medidas importantes. A gente teve, né, a reforma da Previdência, que deu um alento e uma folga, né, que ao longo de 10 anos dará ou daria aos cofres públicos. E tudo isso nos traz um entusiasmo, né, e uma crença de que investir no Brasil é bom, porque nós temos uma estabilidade, né, e muitas reformas que estariam acontecendo no ano de 2020. Entre elas, a reforma tributária e a reforma administrativa. Esses são pontos importantes, né, para a gente ter uma estabilidade econômica no nosso país. E no estado do Rio Grande do Sul, o que nós conseguimos enxergar? Políticas públicas que mudaram a dinâmica, né, na relação público-privado. A gente conseguiu fazer, né, aprovar a possibilidade de privatização de empresas estatais. Falávamos isso há muito tempo e sabemos que esse é o caminho. Nós conseguimos aprovar todas as parcerias público-privadas a partir de concessões públicas que estariam sendo realizadas em 2020. Isso tudo é dinheiro, né, que incrementa a nossa economia. E também nós conseguimos aprovar um pacote de medidas que trazem mais austeridade para os gastos públicos. Com isso tudo, né, nós estávamos enxergando o ano de 2020 e ousamos, a Federação ousou dizer que o Rio Grande do Sul decolaria em 2020. Aí vier janeiro, né, um ano importante, um mês muito bom para os nossos negócios. As contas públicas conseguiram ficar estabilizadas. O governo fez, né, inclusive a aposta de que colocaria o pagamento dos salários em dia. Nós, nas nossas empresas, fizemos também grandes apostas, um planejamento estratégico muito ousado para todos os negócios, desde o agronegócio, a indústria, o comércio e o serviço. E começamos a ouvir atentamente o que acontecia na China, na Europa, nos Estados Unidos, e fomos impactados por uma pandemia. Aí veio o mês de março e nós todos ficamos muito assustados, né? Não sabíamos o que queria acontecer com a nossa vida, porque fomos pegos de surpresa também com relação a todas as medidas, né, de políticas públicas que foram, naquele momento, adotadas. E aí a gente percebe o seguinte, tempos difíceis exigem o melhor de cada um de nós. Nós todos nos recolhemos e ficamos assistindo, né, atentamente o que os nossos prefeitos e o nosso governador estariam colocando como medidas para toda uma sociedade gaúcha. O primeiro momento foi uma parada abrupta. E a nossa crítica inicial se deve a esta parada muito cedo. A gente parou as atividades, né, não sei se vocês todos lembram ali, final de março, início de abril, o Rio Grande do Sul ficou todo em alerta. Aí nós tivemos decretos municipais, tivemos decretos federais, e teve um momento de parada completa das atividades. O que que se deu nesse momento, né? Uma grave crise interna dos nossos empresários que não sabiam como agir. E aí começaram a observar tudo o que estava acontecendo, né, de incentivo de políticas públicas do governo federal, através do Ministério da Economia, o ministro Guedes, né, que começou também com vários decretos, várias normativas, a dizer, olha, vamos manter o emprego, e com base nisso nós vamos dar a oportunidade que as empresas, então, diminuam a carga horária. A gente vai permitir que os funcionários fiquem em casa recebendo só uma parte. Vamos fazer negociações entre as nossas empresas. Quando, né, a gente vê esse aceno do governo federal, de que nós teríamos que fazer alguma coisa para diminuir o custo da nossa folha de pagamento, e observamos o governo do estado dizendo, vamos parar porque não temos estrutura para atender, né, todos os casos que vão acontecer, a gente acenou a bandeirinha vermelha. Parada. Vamos começar as demissões. E as demissões começaram de forma galopante. Por quê? Porque as pessoas não têm nenhuma previsibilidade. Vejam que lá no início, Zigue, nós falávamos que o pico da pandemia no Rio Grande do Sul seria em abril. E aí passamos o abril, sem ocupação de UTIs, muitos leitos disponíveis, e todo um trabalho da iniciativa privada, né, em oportunizar a compra de respiradores, alocando recursos também em saúde pública. Isso foi toda uma corrente positiva. Por outro lado, o que aconteceu com toda esta parada econômica? As pessoas ficaram sem renda. Então, nós tínhamos profissionais liberais que tiveram que ficar em casa e não ter renda. Outros tantos microempreendedores individuais que trabalham no dia, recebem o seu dinheiro no dia para poder comprar o pão e o leite no dia seguinte para suprir as necessidades da sua família. Essas pessoas também não trabalharam. E outras tantas, e a gente já somou mais de 100 mil desempregados no Rio Grande do Sul. Toda esta parada fez com que nós, enquanto sociedade, nos mobilizássemos, isso eu estou falando lá em abril, a conseguir fazer doações. Doamos cestas básicas, doamos materiais de higiene, fizemos toda uma corrente positiva, e acho que isso, o Rio Grande do Sul, né, a gente precisa enaltecer esse espírito de cooperação de todos os gaúchos. Muito bem, se o pico seria em abril, a partir de maio, nós vamos ter uma retomada. E aí chegou a Páscoa e o Dia das Mães, e nós não conseguimos abrir o comércio. E os comerciantes ficaram apavorados, o que é que eu faço com os meus estoques? Só que, enquanto isso, os supermercados seguiram abertos, funcionando. O que o supermercado vende hoje? Ele não vende só gênero alimentício e produto de higiene. O supermercado vende roupa, o supermercado vende calçado, vende eletrodomésticos, vende pote plástico, o supermercado vende de tudo. A gente pode viver apenas tendo supermercados abertos. Só que, enquanto o supermercado está vendendo pote plástico, a loja de 1,99, né, como a gente chama de utilidades para o ar, está fechada. E este empresário, que muitas vezes tem dois, três funcionários, ou é a família que trabalha no negócio, está sem renda e sem perspectiva nenhuma. Aí o governo do Estado disse, ok, nós vamos começar a flexibilizar as atividades. Por quê? Porque os prefeitos se reuniram, e aí eu mostro a força que nós temos enquanto classe produtiva, porque as nossas lideranças empresariais pressionaram as autoridades públicas do seu município. E aí os prefeitos entenderam que a crise ia se agravar. E entenderam que com diálogo e bom senso, poderia haver uma flexibilização das atividades produtivas. Pressionaram o governador, o governador voltou atrás, abriu o comércio, restaurantes, com várias restrições, e criou a sistemática das bandeiras no Rio Grande do Sul. Uma metodologia que inclui vários indicadores, que a partir destes indicadores, faz com que as atividades produtivas aconteçam, estejam funcionando em uma região, ou em outras não. Dividiu o Rio Grande do Sul em macro-regiões, e aquele famoso, pinta o mapa do Rio Grande do Sul, de laranja, amarelo, vermelho, e nós estamos, então, sujeitos a este novo decreto do governo estadual. O que acontece com isso? A gente começa a perceber que os números que fazem parte de todo esse incremento de indicadores, eles são falhos, eles não condizem com a realidade. Mais uma vez, os prefeitos e as lideranças empresariais levantam a bandeira vermelha e dizem, não, isso não está certo. O primeiro prefeito que começou esse movimento muito forte foi o prefeito Pazin de Bento. Eu lembro bem, porque nós estivemos junto com ele, com todas as lideranças ali da Serra, dizendo, nós não vamos fechar Bento, Bento vai continuar produzindo, tendo esse incremento das atividades, porque nós ainda temos leito, porque nós estamos abrindo novos leitos de UTI, porque nós temos respiradores e a nossa população não vai ficar desassistida. Aí houve uma mudança nos indicadores das bandeiras, mas o que nós temos hoje? Então, dia 2 de julho de 2020, uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul, dramática para dizer, porque nós temos muitas pessoas que estão sem renda, outras tantas que estão desempregadas, nós temos empresários sem perspectiva nenhuma, porque o abre e fecha impede essa previsibilidade, né, Zig? Tu imagina o seguinte, tem um restaurante, né, e a gente tem várias pessoas, inclusive em São Leopoldo, vocês têm no quadro de sócios da Assiste, né, muitos donos de restaurantes, bares, lancherias. O que acontece nesse momento? Eu faço uma programação para o mês, o meu fornecedor vem e me entrega o que eu preciso dos meus suprimentos para produzir os alimentos e tal. Aí, de repente, lá na segunda-feira, bandeira vermelha em São Leopoldo, fecha tudo. O que eu faço com o alface? O que eu faço com a minha carne? O que eu faço com as coisas que eu comprei para suprir, né, a necessidade de estoque da minha empresa? Bom, diante disso, nós estamos vendo o quê? Três pontos que eu gostaria ainda, Zigue, se me permite, abordar. O primeiro deles, né, nós estamos entrando numa crise econômica sem precedentes. Nós não podemos desassociar saúde e economia. Nós queremos preservar as vidas, né, dos nossos gaúchos, precisamos incrementar o sistema de saúde, precisamos desse recurso que está vindo do governo federal, precisamos do aporte da iniciativa privada, mas nós temos que trabalhar de forma paralela. As ações de saúde, para que nós tenhamos leitos, nós tenhamos equipes médicas, e de outro lado, nós temos que manter as atividades econômicas, né, seguindo todos os protocolos sanitários que são indicados, e eu não tenho dúvida que o nosso empresário, ele não é bandido, ele não é vilão, ele não quer que no seu estabelecimento haja alguma contaminação do COVID. Ele está cumprindo com todas as regras, está fazendo tudo certo. O que não é possível é que venha essa determinação, né, do governo estadual, dizendo, olha, não é possível manter as atividades. O segundo ponto que nós temos que destacar, a arrecadação do Estado está caindo. A gente já vem com déficits, né, ano após ano, a gente percebe que a classe produtiva, o trabalhador, o empreendedor, carrega nas costas do nosso Estado, e se nós não temos atividade, a arrecadação cai ainda mais, isso é lógico, né, não precisa nem ser estudioso de economia para saber. E aí, o que se percebe? Que a arrecadação caindo, o governo vai ter cada vez mais dificuldade de conseguir manter e honrar os seus compromissos, especialmente no que diz respeito à folha de pagamento e investimentos em saúde. Por outro lado, a gente percebe que esta crise, ela vai forçar ainda mais novos investimentos. Por quê? Quem tem filho na escola particular e está em crise, está sem recurso, vai tirar o filho da escola particular e vai depender da educação pública. Quem está pagando o plano de saúde e dentro desta crise não consegue honrar com esse pagamento? Olha, essa seria a hora do almoço, viu, Maiara? Quem está sem conseguir pagar a escola particular e o plano de saúde vai demandar de serviços públicos, um serviço público que já vai estar colapsado. Então, a gente está em um círculo vicioso que a gente só retroalimenta situações negativas. Nós precisamos urgentemente ter uma previsibilidade. Agora, a gente fala sobre um grande evento que acontece no Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter. Nem isso a gente sabe se a Expo Inter vai se realizar, se não vai, se esse ano vai ser cancelado e não vai ter Expo Inter, em função de todos esses aspectos de saúde pública. Mas o mínimo de previsibilidade com relação aos nossos negócios nós precisamos ter. E aí eu sempre deixo, eu acho que é muito didático a gente fazer comparações. Se nós estivéssemos com esse sistema de bandeiras hoje em Santa Catarina, no nosso estado vizinho, Santa Catarina estaria fechada. Só que Santa Catarina segue produzindo, as pessoas seguem sendo atendidas, o número de mortos não aumenta de forma galopante, e a atividade produtiva lá acontece. Tanto que o nosso Grêmio, né, Zig, está indo treinar onde? Em Santa Catarina. Aí a gente tem que perceber o seguinte, existe algum dado científico dizendo que é dentro da loja da dona Joaquina ou na sapataria do seu João que as pessoas são contaminadas com o Covid? Por que que a dona Maria não pode abrir o seu estabelecimento e o seu Pedro abrir, né, o seu restaurante seguindo todos os protocolos? Eu encerro essa primeira parte dizendo pra vocês o seguinte, eu moro em Novo Hamburgo, eu trabalho em Canoas e estou diariamente, né, em Porto Alegre em função da Federação. Esse eixo BR-116 eu conheço cada horário que é onde congestiona, onde fica com o maior fluxo de carros, enfim. O que que eu percebo? De Novo Hamburgo e Porto Alegre as atividades produtivas estão paradas, bandeira vermelha. O movimento na BR-116 não diminuiu. Hoje da manhã, congestionamento. volta pra casa, congestionamento. Andando pelas ruas, né, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, eu percebo que o movimento devia ser zerado, né, porque as pessoas estão em casa. Não, elas seguem na rua. E aí vem ainda dois aspectos. O primeiro, informalidade. Essa sistemática de não abrir, né, o comércio, o restaurante, isso gera uma grande informalidade. Porque se eu ligar pra uma loja, e ontem aconteceu isso comigo, por isso que eu estou falando de coisas que acontecem, né, vida real, eu precisava comprar cartucho de impressora. Passei na frente da livraria e vi que tinha luz ligada. Estacionei o carro, isso lá em Novo Hamburgo, estacionei o carro, fui ali, olhei pra dentro, tinha pessoas batendo o vidro e disse, eu preciso desse cartucho aqui. Ah, sim. A menina foi lá, me alcançou o cartucho e ela disse, eu só não posso aceitar cartão de crédito, o pagamento tem que ser em dinheiro. Aí eu fui lá, 60 reais, entreguei pra ela, ela me deu o cartucho, eu fui pra casa feliz porque eu precisava trabalhar, né, na minha casa, e ela certamente não vai pagar imposto sobre esse cartucho, esses 60 reais que ela me alcançou na porta. Fora outras informalidades que surgem, por quê? O Camelô, ele está no centro de Porto Alegre vendendo as meias e o guarda-chuva. Agora, a loja oficial que deveria, né, estar aberta pra pagar o imposto, pra suprir todas as suas necessidades como funcionários e tal, esta está com as cortinas fechadas. Então, esta situação que a gente não pode tolerar. a gente precisa, né, ter muita responsabilidade e bom senso, tanto da população, de todos nós, usar máscara, se proteger, deixar as pessoas de risco, né, o grupo de risco tem que ficar em casa, os idosos não podem ficar circulando, nós não podemos ficar tendo contato com o pai, com a mãe, enfim. Agora, em momentos de guerra, os jovens têm que ir pro fronte. e nós somos esses jovens que precisamos seguir produzindo pra manter ativa a economia no estado do Rio Grande do Sul. Muito bom, Simone. Falando nisso, eu acho difícil manter viva a economia na medida que a gente vê nos jornais, além de toda a questão da pandemia, é o mercado livre que acaba de ir pra Santa Catarina, é a Pirelli que tá demitindo gente pra ir embora, aqui em São Leopoldo a DECA já fechou mais cedo esse ano. Até quando as nossas forças públicas aí vão continuar achando que estão certos, vão continuar atrasando salários porque não são capazes de repensar e rever as estruturas públicas, enfim, vai ser necessário repensar e repensar tudo porque o que vinha sendo praticado até agora não se sustenta mais. Eu tenho uma pergunta pra ti, Simone. Bento Gonçalves, dentro dessa lógica toda de reação, como eles estão hoje? Qual é a situação? Eles estão com bandeira laranja, eles seguem com as atividades produtivas funcionando e eles seguem atendendo as pessoas que têm necessidade. Então, eles abriram, eles ampliaram o número de leitos, a Serra de forma geral, eu vejo que a Serra é um grande exemplo, se eu tiver que citar alguns exemplos, eu acho que a região das missões, a gente percebe um engajamento muito grande da iniciativa privada com o poder público pra buscar alternativas pra manter as atividades e a região da Serra é outro case também que a gente percebe um engajamento muito grande dos prefeitos com as lideranças empresariais. Tanto que eles sempre estão sendo pintadinhos a bandeira vermelha e aí eles conseguem reverter pra bandeira laranja e manter as atividades. É claro que, Zig, a gente precisa entender assim, eu agora, contra fatos e dados não tenho muito argumento, então eu estou buscando esse embasamento de fatos e dados de história do nosso Estado. Nos últimos 10 anos, a imprensa gaúcha noticiava na capa dos jornais UTIs fechadas, atingimos o número máximo, emergências superlotadas, não há número de leitos, gaúchos morrem em fila e tal. Isso nos últimos 10 anos. Agora, esse ano, não tem nenhuma manchete dizendo que as UTIs estão fechadas, que as emergências estão superlotadas, que não tem mais leito pra atender. Não tem. Então, eles estão, né, pintando um quadro muito mais grave do que é. Nós ainda temos espaço, né, e infelizmente aqui a gente está querendo, óbvio, né, que menos pessoas sejam contaminadas, mas aí eu ia dizer o seguinte, a gente abre um parênteses, eu acho que isso também depende de cada um de nós, o que cada um de nós fizer. Se eu me usar a máscara, usar o álcool gel, ficar distante das pessoas, manter os ambientes arejados, em casa ter um regramento e todo um cuidado, né, com a higiene dos alimentos, com as roupas, deixar sapato na rua, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, a gente não vai ser contaminada por esse vírus, por quê? Porque depende das nossas atitudes, então é uma atitude individual que tem um impacto em todo o Rio Grande do Sul. Mas se a gente pôr, então, fecha parênteses, olhar os números históricos, todos os anos nós temos problemas, né, na área da saúde em função do nosso inverno, né, essas síndromes gripais, esses problemas, todos que a gente tem, gripe, sempre tem colapsado a estrutura de saúde. Aí, nós não paramos as atividades produtivas em 2019, 2018, 2017, 2016. Agora, esse ano, né, diante de toda essa situação de dificuldade que nós já estamos enfrentando, nós estamos vendo e ouvindo, né, do nosso líder maior, que é o governador Eduardo Leite, que talvez a situação ainda piore e nós tenhamos uma bandeira preta, o lockdown, que aí é o fechamento de tudo. Aí, Zig, eu uso a frase, né, e o teu pensamento inicial, nós não temos como arrecadar impostos de empresas que já morreram, que de que adianta falar de retomada da atividade econômica se nós não vamos ter o que retomar, porque as nossas empresas estão sangrando. Ou nós vamos estancar a hemorragia neste momento ou daqui a 60 dias vai ser tarde demais. Fora que nós perdemos em competitividade, porque os outros estados estão operando. e é o Rio Grande do Sul que está com as portas fechadas. Chama muito a atenção o mau uso da palavra ciência, né? Está todo mundo falando em termos da ciência, mas a ciência, a mesa dos cientistas só tem espaço àqueles que estão acompanhando o discurso único, que é o do fecha-fecha e fica em casa. Em casa. Me chama muito a atenção como é fácil ficar falando ah, fecha, fica em casa, estamos tratando da segurança e não sei o que lá. o fato é que já se passaram mais de três meses nesse ritmo aqui. E o fechamento inicial, onde sim, é verdade, todo mundo fechou, fez o que era necessário fazer, apoiou, etc. e havia um desconhecimento muito maior do que hoje. Hoje, nós temos municípios que aplicam protocolos com sucesso. Nós temos municípios com pouquíssimas mortes comparados com municípios do lado com muitíssimas mortes. Qual é a diferença entre esses dois municípios? Em relação aos nossos representantes públicos, eu gostaria que eles abrissem mão de 70%, 80% dos seus proventos durante três meses e depois vamos conversar. Aí eles vão entender o que nós estamos falando. Que é muito fácil falar faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, mas o meu está garantido às custas de toda uma sociedade. E vejam que eu vi hoje de manhã na imprensa que no Rio Grande do Sul milhares de funcionários públicos pediram a subvenção aquela dos 600 reais mesmo recebendo o seu dinheiro. Então, quando a gente fala em corrupção, não é só dos que estão no poder, não, a base também está muito contaminada, o que é uma coisa tremendamente triste, tremendamente triste. Não, e a gente até percebe o seguinte, é desse servidor público que está em casa, e aí eu faço uma crítica também a alguns jornalistas que estão em casa fazendo o seu trabalho com o salário garantido e com essa repetindo sistematicamente fica em casa, fica em casa, fica em casa. O funcionário público tem a garantia da estabilidade e do salário que vai chegar com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, mesmo que seja atrasado, ele tem a garantia do salário. E aquelas pessoas que não têm garantia? se perguntar para os funcionários da nossa empresa que hoje tu quer ficar em casa ou tu quer trabalhar, eles querem trabalhar, eles estão seguros aqui, aqui é um local seguro porque nós estamos cumprindo com todos os protocolos. Eles têm a possibilidade de se cotizar, de se organizar em caronas para evitar o transporte público, então isso tudo é uma sistemática, uma forma de que cada um individualmente tem que se organizar. agora eu tenho convicção de que aquelas pessoas que não têm renda garantida, elas querem trabalhar, elas não querem ficar em casa. Aí existem pesquisas de opinião que dizem não, os gaúchos estão achando o máximo essa política das bandeiras e entendem que o governador está agindo certo, mas quantos mil gaúchos funcionários públicos nós temos? Quantos mil aposentados nós temos e que bom que tem a sua renda garantida? Agora, Zigue, olha a tempestade perfeita nisso tudo. Nós tivemos a seca, essa estiagem muito grande no Rio Grande do Sul, então a mola propulsora da nossa economia é o agronegócio e que foi fortemente impactado não em função da pandemia, mas em função da seca. É menos dinheiro do agronegócio que vai estar circulando no Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 100 mil agora desempregados no Rio Grande do Sul que estão em um período recebendo o seguro-desemprego. A partir de setembro e outubro eles estarão sem renda e nós não vamos ter espaço nas nossas empresas para recolocá-los porque nós vamos estar tentando sair desta crise. Aí nós temos hoje as pessoas que estão recebendo 600 reais do governo federal. Setembro e outubro já não vai mais ter essa renda. Que dinheiro que vai circular na nossa economia? Quem é que vai estar na nossa loja comprando? Quem é que vai estar no restaurante consumindo? O que que as nossas indústrias vão abastecer? Um comércio que não tem demanda. Então a renda vai diminuir. O dinheiro que vai circular no Rio Grande do Sul vai ser muito menor. Os investimentos não estão vindo para o Rio Grande do Sul. Estão indo para Santa Catarina e muitas empresas que a gente sabe que tem amplitude nacional e mundial estão restringindo as atividades aqui no Rio Grande do Sul. O que vai nos restar como pós-pandemia? Como é que será essa retomada? Ainda muito mais difícil. Então estou muito preocupada. Quando eu disse no início eu não estou medindo esforços e acho que nós temos que sair da zona de conforto e não podemos nos omitir nesse momento. Enquanto lideranças nós temos que fazer esse trabalho esse corpo a corpo com o poder público. A gente tem que chamá-los para responsabilidade e dizer olha tudo o que acontecer o número de desempregados as vidas que se perderão em função da falta de dinheiro vai recair e será a tua responsabilidade. Isso nós precisamos fazer. E os gestores públicos o governador os secretários os prefeitos eles precisam entender a responsabilidade deles nesse momento. Mas aí Zing nós temos uma eleição que agora ela foi mudou a data mas ela vai acontecer no ano de 2020. O que os prefeitos estão fazendo? Eles querem salvar vidas com a preocupação dos votos que eles vão conseguir lá ou para se reeleger ou para manter o projeto político deles para eleger o seu sucessor. Então nós temos que entender que político pensa nas próximas eleições. A gente tem uma estrutura hoje formada que as pessoas não querem a pecha não querem ter o carimbo de olha tu fizeste alguma coisa errada em função de ti nós tivemos problema. O que os políticos hoje não querem? Que recaia sobre eles o número de pessoas mortas vidas que se perderam em função da pandemia. então para tudo a gente vai deixar todo mundo em casa nós vamos adiar esta curva porque a curva aconteceu em todos os países e ela vai acontecer no Rio Grande do Sul nós não estamos minimizando o problema a gente está empurrando o problema e aí eu quero salvar vidas o meu objetivo como governador o meu objetivo como prefeito é salvar vidas. Bom mas e todos os negócios que vão fechar e as atividades produtivas esse não é um problema do governo isso foi o problema da pandemia no mundo inteiro nós tivemos problemas e no Rio Grande do Sul a conta das atividades produtivas da falta de arrecadação não recairá sobre o gestor e sim sobre a pandemia então é uma dicotomia porque a gente tem que entender que tudo o que se faz gera toda ação gera uma reação se no momento de preservar vidas na questão da saúde o gestor público é o responsável quando nós tivermos essa crise esse grande número de pessoas sem renda desempregados também é responsabilidade do gestor público sim e certamente aí na questão da saúde tem um passivo que está sendo acumulado que vai explodir logo ali na frente todas aquelas pessoas que não estão hoje fazendo exames preventivos seja de um câncer seja enfim das múltiplas doenças que existem o que identificado em tempo hábil pode ser do tamanho de uma ervilha até que as pessoas criem coragem e possam fazer os seus exames vai ter tumores do tamanho de uma laranja e essa pessoa está fatalmente condenada essa contabilidade ninguém vai ser responsável vai ser só fatalidade eu me pergunto olhando números números que são publicados aqui e já aqui em São Neopoldo nós temos São Neopoldo tem um tipo de informação o governo do estado tem outra informação que é muito inferior o que força a bandeira vermelha mas também a disputa política né Zig aí a gente tem que entender também esse contexto das disputas políticas que acontecem então as perguntas que acontecem de novo qual é a diferença entre uma cidade e outra quais são os protocolos oficiais utilizados no Rio Grande do Sul e nos diferentes municípios em relação ao tratamento no estágio inicial em relação aos que tem contato com infectados em relação ao segundo estágio em relação ao terceiro estágio o mais grave quais os protocolos para os grupos de risco e eles estão sendo seguidos o que eu vejo daí é presídio sendo liberado todo mundo porque tem tem gente infectada mas que protocolo foi usado nos presídios então para infectar as pessoas lá dentro também me chama atenção se eu pegar só um dado os números de mortos em São Leopoldo dados de hoje 17 mortos não é Mayara é isso? tem mais dois eu sei que Montenegro é menor mas não é tão menor assim eu não tenho esses números aqui mas Montenegro tem uma característica de polo petroquímico e outras coisas que muita gente vai e volta de todas as direções então não dá para dizer não que lá é mais isolado não não é qual é a diferença? será que não são os protocolos adotados? e por que os cases não são implementados nas demais localidades? por que que todo mundo se aliás o que mais gostam de fazer hoje é fazer o que nós estamos fazendo agora fazer uma live e ficar falhando o tempo todo o governador fala todos os dias os prefeitos falam todos os dias está todo mundo falando o tempo todo e normalmente insistindo nas mesmas fórmulas que em muitos casos não tem dado os resultados que se esperam Zig é muito interessante essa tua análise porque aí a gente vê o seguinte o maior número de mortos eles ainda estão nos lares de idosos mas no lares de idosos as pessoas não saem para o supermercado na padaria no banco elas estão no local então vai muito do procedimento então quando a gente se dá conta do seguinte olha se eu não posso sair para trabalhar uma pessoa que está no lares de idosos ela não sai para trabalhar e como é que ela é contaminada? então a gente tem que poder responder a pergunta a outra situação a cidade de Pelotas cidade de Pelotas até semana passada estava no jornal nacional lá a imprensa toda noticiando nenhum caso nenhum óbito por covid em Pelotas mas o comércio estava aberto as indústrias estavam operando os restaurantes estavam abertos então não tem relação entre atividade produtiva com o número de mortos o que para mim chama muita atenção são essas regiões metropolitanas e a circulação de pessoas veja que o vírus ele não chegou ele não surgiu no Rio Grande do Sul ele foi trazido China, Europa, Estados Unidos Brasil aí Rio Grande do Sul e todos os estados tanto que quando a gente percebe hubs de ligação de aviões enfim de voos na região do nordeste do nosso país surgem mais casos lá São Paulo muito mais em função desta possibilidade das pessoas estarem vindo contaminadas e aqui acontece a mesma coisa então Porto Alegre a nossa região aqui metropolitana ela é hub para muitas outras cidades do interior e tem uma questão cultural muito forte eu gosto sempre de ilustrar e eu estou agora observando tudo o que acontece nesses meus trajetos de casa para o trabalho enfim bandeira vermelha em Canoas nós estamos com o shopping fechados nós estamos com as lojas fechadas indústria produzindo só 50% do número de funcionários que pode estar operando enfim aí a gente vai para esses bairros mais populosos Guajuviras Matias o que a gente observa e eu fui eu peguei meu carro e fui dar uma volta muitas crianças jogando futebol na rua mulheres sentadas sem máscara nenhuma tomando chimarrão vários grupos de jovens bolinhos de jovens assim numa esquina num barzinho não sei o que barzinhos abertos aquelas lancherias muitas vezes que são até informais com loja aberta cadeira na frente isso pode então está faltando a conscientização das pessoas se eu não posso trabalhar eu não posso usar este período como férias se eu tenho que ficar em casa é ficar em casa é restringir as minhas atividades mas aí onde é que está a guarda municipal daqui a pouco eu acho que assim como a prefeitura está vindo monitorar as empresas para ver se elas de fato estão fechadas assim deveria estar a guarda municipal os agentes públicos circulando na cidade e pedindo que as pessoas voltem para as suas casas porque sempre sempre é isso que assim eu me revolto com isso sempre recai sobre nós a iniciativa privada o ônus de cumprir todos os protocolos estamos cumprindo de ter que parar as nossas atividades estamos parando de ter que ser fiscalizados estamos sendo fiscalizados mas e o restante da sociedade não precisa também fazer a sua parte o poder público ele tem que intervir interagir com todos os elos da sociedade especialmente aquelas pessoas que estão mais carentes que estão sem fazer nada em casa de fato ou porque já estão desempregadas ou porque não podem exercer as suas atividades mas é através dessas pessoas e dessas aglomerações que o vírus ele vai contaminando mais pessoas pois é olha só e exatamente isso nós vivemos aqui também não é o centro da cidade o foco de maior público contaminado são nos bairros e se repete a mesma coisa a fiscalização se concentra sempre nos mesmos lugares basicamente é isso aí que acontece vamos olhar para uma outra situação vamos falar do transporte coletivo o transporte coletivo hoje em dia está em colapso praticamente as empresas estão quebrando eu vi situações de ajuda às empresas para manter a regularidade do transporte para distribuir em vez de reduzir e aglomerar como está sendo feito e tem um público muito grande que aqui é na casa dos 35% pelas informações que eu obtive de gratuidade não tem nenhuma restrição para os caras ficarem passeando durante o dia agora para as empresas para trabalhar tem toda sorte de restrições isso é tão injusto e é de uma falta de sensibilidade e de percepção em relação a tudo isso que tu falaste antes que vem logo ali na frente que vai ser a quebradeira que vai ser a falta a falta de de dinheiro para tudo ao mesmo tempo o nosso governador quando questionado está senhor governador e quem sabe vamos flexibilizar o recolhimento dos impostos seja IPVA ou seja qualquer não, não veja bem eu não posso abrir mão porque eu já estou em dificuldades ah, eles sim nós não para nós e nós não temos o governo federal para nos ajudar eles têm mas isso aí e todo mundo quando questionado ok depois de três meses cadê a infraestrutura que era para ser feita foi feita alguma coisa mas muito é é é é necessidade né necessidade e mediante um sistema que já vem péssimo faz muitos anos né é o argumento sempre é não porque o governo federal não fez isso não fez aquilo e não fez não sei o que tá, mas e o dinheiro que veio ao mesmo tempo agilidade em conseguir coisas eu vejo acontecendo na iniciativa privada aqui mesmo nós tivemos doação de leitos de UTI com toda toda a infraestrutura por uma empresa associada aqui na nossa cidade como é que eles conseguiram né e também não pagando custos aí que se vê se vê em mídias alternativas porque a mídia oficial também não fala disso né de toda a corrupção e de tudo que tá acontecendo nessa área aí então assim ó é muito preocupante é muito triste tudo o que nós estamos vivendo hoje o Brasil é um país fantástico com potencial enorme isso vale pro nosso estado e parece que aquilo que de fato gera bem-estar pra todos pros jovens pros mais velhos enfim pra toda a sociedade aqui no aqui no aqui no nosso país tá ficando meio que em desuso ou mal falado ou não é mais o objetivo de muitos que é trabalhar a única coisa que constrói a única coisa que edifica que melhora e que dá condições é via o trabalho e isso tá se perdendo simplesmente tá se perdendo aparentemente muitos entendem aí que pelo resto da vida vão ter que ganhar 600 reais por mês e o mais triste de tudo a maioria não tá achando legal isso aí mas e quem paga tudo isso né da onde vem tudo isso o governo federal com a economia com a reforma da previdência agora já está totalmente endividado novamente nós estamos carregando né o trabalhador o empresário que paga imposto enfim pra suprir uma classe como tu disseste não quer trabalhar né não quer trabalhar a gente não precisa arrumar emprego a gente tem que arrumar trabalho as pessoas tem que entender né que elas tem que ser protagonistas da sua vida eu fico angustiada de pensar como é que uma pessoa se sujeita né uma vida inteira ganhar bolsa família ficar dependendo de 600 reais migalhas que vem do governo enquanto alguns estão produzindo né pra esses outros tantos estarem recebendo acho que é uma ajuda emergencial Ziga a gente também tem que separar isso né tem pessoas que de fato neste momento estão precisando estão sendo beneficiadas e que bom que esta política pública do presidente Bolsonaro do Guedes está sendo eficiente agora outras tantas né funcionário público pessoas que tem renda marido ganhando 25 mil a mulher foi lá e se inscreveu gente isso é uma vergonha aí nós não podemos tu falaste muito bem nós não podemos apontar o dedo pro político corrupto a sociedade está doente a sociedade precisa se dar conta né de que a gente não pode querer enriquecer ou mesmo tirar proveito de uma situação em detrimento de muitas outras pessoas que estão em situação de necessidade eu acho que mais uma coisa que é preciso considerar e que também vale para as periferias principalmente das cidades o fica em casa é totalmente não execuível uma vez que tem famílias de múltiplas cabeças todas elas confinadas a um só recinto então não é possível ficar confinado o dia inteiro tu pode fazer isso por uma semana talvez com sacrifício dessas pessoas mas não durante meses e tanto é que exatamente nessas áreas aí é que acontece uma entre aspas desobediência civil cada vez maior pode falar o que quiser as pessoas não ficam em casa não ficam em casa e a gente percebe que o número né de contaminados está cada vez mais nessas periferias ontem mesmo eu vi uma pesquisa né não uma pesquisa mas dados assim reais que a gente via né fizeram por cor o branco o negro e classes sociais também exatamente por isso são sete seis pessoas todas numa mesma casa casa com cômodos pequenos então é muito mais segura essa pessoa estar na rua trabalhando do que 24 horas né confinada com ali os seus pais pai, mãe, irmão cunhado e são muitas pessoas que moram juntos se uma estiver contaminada todas automaticamente né estarão também e elas vão necessitar ainda mais do acompanhamento e de recursos de saúde pública ocupando esses leitos né e demandando serviço então o que a gente percebe de tudo isso que falta bom senso sem dúvida falta bom senso da sociedade né e dos nossos gestores públicos está faltando um pouco de equilíbrio e diálogo não dá para um gestor público né por mais que a gente respeite que ele tenha sido eleito ele tem hoje essa prerrogativa de tomar decisões né e nós temos que cumprir essas decisões acatar essas decisões mas pra mim não é concebível o fato de um gestor público tomar decisões que impactam em toda a sociedade sem conversar com a classe produtiva e aí eu estou dizendo não precisa conversar comigo como liderança nós temos muitos líderes né hoje que estão aptos a sentar numa mesa fazer esse diálogo e encontrar um caminho possível que equilibre saúde e economia e que tenha né o diálogo como premissa para essa tomada de decisão pra mim isso é fundamental hoje a tarde nós vamos estar conversando né tem uma reunião com o governador Eduardo Leite pra tentar mostrar pra ele que esse caminho talvez não tenha volta nós da Federação temos mais de 90 mil empresas né no nosso sistema enfim e 9 mil já fecharam as portas não são empresas que fecharam a porta e passou a pandemia vai lá abre e retoma as atividades são empresas que deixaram de existir né pequenas empresas médias empresas que os proprietários os donos disseram olha não dá mais eu estou endividado não vou conseguir suportar essa retomada eu encerro as minhas atividades e é muito triste Zig e todos que nos acompanham eu estou com os meus canais abertos né telefone celular whatsapp enfim das 7 da manhã às 10 da noite eu recebo relatos todos os dias de pessoas que estão desesperadas é muito triste eu aumentei o número de horas da minha terapia porque eu estou absorvendo tudo isso e é muito sério né a gente tem que sempre poder dar uma palavra de estímulo a gente tem que poder ao menos ser ouvinte se não tem uma solução né é um desabafo que eles estão mas pedindo ajuda Simone por favor nos ajude eu não suporto mais eu não consigo se entrar a bandeira vermelha eu já estou endividado eu não consigo pagar minha folha os meus tributos já estão atrasados se eu tiver que parar eu não vou ter comida para minha família porque o meu negócio né a minha família depende deste pequeno negócio que nós temos gente isso é muito triste são pessoas que levaram né o seu sonho durante anos 30 40 empresários que tem 60 anos de atividades aí atividades familiares e que de repente ela termina né em função de uma decisão equivocada não é por causa da pandemia que esta atividade está encerrando é em função de uma decisão equivocada de gestor público então isto nós temos que ter como referência né e essa consciência os nossos gestores também precisam ter não é eu acho que não é toda essa festa que o Bolsonaro fala uma gripezinha e tal é uma situação preocupante nós temos que fazer um enfrentamento nós enquanto sociedade temos que nos engajar se precisa recurso privado para abrir mais leitos vamos abrir mais leitos vamos capacitar pessoas para atender agora não vamos fechar as atividades produtivas nós não podemos parar porque se para a atividade produtiva a gente não tem sobrevida depois de toda essa situação Simone eu estava te ouvindo agora eu estava pensando pô a palavra gestor aí gestor público né eu acho uma sacanagem com a palavra gestor muitos que estão usando essa palavra para denominar o que estão falando é político né claro o que que significa a gestão no teu dia a dia da empresa que tu trabalhas ou no meu dia a dia é planejamento é pesar né todas as consequências das nossas decisões é envolver pessoas é buscar referências eu concordo não é gestor eles são políticos exatamente e é triste isso eu queria te fazer mais uma pergunta dentro desse cenário de desmonte que nós que a gente vê no Rio Grande do Sul hoje eu considero o ambiente público arcaico e hostilo ao investimento qual é a tua avaliação sobre isso eu sem dúvida a gente vem falando né ao longo aí de anos desde que eu já participo da Federação aí há mais de 17 anos e a gente vem dizendo né que o ambiente para empreender no Rio Grande do Sul ele é muito hostil nós estávamos confiando muito nas políticas públicas do governador Eduardo Leite a partir do que foi apresentado no ano passado né não só nas políticas públicas apresentadas por ele mas nesta conjuntura que nós estamos vivendo né é um sistema político mais eficiente e é um sistema econômico né que tem uma tendência que tinha no caso né uma tendência então de decolar o que que a gente percebe que hoje que hoje o estado do Rio Grande do Sul ele acaba sendo muito lento então as decisões são muito lentas ok a gente sabe que tudo no setor público é mais difícil agora uma decisão tomar uma decisão não pode levar 60 dias 90 dias a gente acabou de perder um grande investimento aqui no Rio Grande do Sul que é a operação do mercado livre que foi para Santa Catarina por que que a gente perdeu isso porque nós não tomamos a decisão nós não fizemos o enfrentamento né das mudanças tributárias necessárias no tempo certo e aí não adianta a gente ir né fazendo ah mas nós não podemos dar né um subsídio para uma empresa em detrimento das outras gente o que eu mais quero no Rio Grande do Sul é que venham empresas aqui mesmo que sejam subsidiadas por que vai ter mais consumo por que nós vamos ter mais renda para os gaúchos vai ter mais dinheiro circulando nós vamos enriquecer enquanto Estado então essa situação ah mas a gente tem que equiparar com as empresas que estão aqui claro eu compreendo isso agora nós não podemos é perder um investimento do tamanho do mercado livre como acabamos de perder não é possível isso a gente até hoje a gente lamenta olha o que é Camaçari na Bahia com a estrutura da Ford lá a gente mandou a Ford embora agora mandamos o mercado livre embora qualquer coisa que se diga não justifica eles estavam aqui Zig eles já tinham prédio alugado para fazer eles vão pagar a multa por não se instalar aqui no Rio Grande do Sul aí de um dia para o outro Santa Catarina disse vem o projeto está aqui nós já vamos fazer a alteração da lei vamos adequar o arranjo tributário vocês são muito bem vindos onde é que o mercado livre está hoje menos de 15 dias em Santa Catarina então assim é isso que nós precisamos nós precisamos entender que não existe Estado se não tiver a geração de riqueza quem gera riqueza é o trabalhador é o empreendedor não adianta a gente dizer que o servidor público ele é ele é indispensável num Estado numa sociedade agora ele precisa trabalhar para a população ele precisa trabalhar para os empreendedores imagina se a gente cruzar os braços e dizer assim tá bom a gente vai parar com tudo nós vamos depender agora da educação pública da saúde pública nós vamos ganhar lá um bolsa família e vamos parar com as nossas atividades quantas pessoas dependem de mim das minhas iniciativas aqui na empresa para tirar a sua subsistência quantas dependem de ti e de todos os que estamos ouvindo o melhor programa social que existe hoje isso até virou um chavão né mas eu repito aqui é o emprego não tem nenhum programa social que supere o emprego a pessoa ela é protagonista da sua vida ela tem dignidade ela tem todos os seus direitos né garantidos gente isso é fundamental na sociedade brasileira e não ficar em casa sentado olhando televisão a televisão aberta né a contagem de mortos recebendo uma ajuda do governo federal isso não é digno né e quem é que traz dignidade para uma sociedade somos nós que geramos essas oportunidades de trabalho e renda olha só Simone e a incapacidade de gerar uma uma adequação da nossa estrutura tributária em relação a uma realidade que está aí há décadas que é o comércio eletrônico é uma coisa quase inacreditável e o que eu acho mais inacreditável o que que fazem aqueles milhares de funcionários públicos o que que qual é a contribuição deles qual é a sugestão para tratar disso sabe aqui nós estamos falando de mercado livre no resto do mundo tem Amazon tem eBay tem um monte de negócio isso está há décadas aí como é que os caras querem continuar trabalhando como se trabalhava no tempo que a agricultura lavrava com com homens é sabe pelo amor de Deus onde é que nós estamos onde é que nós vamos chegar dessa forma e a outra que é importante também destacar para os nossos associados exatamente assim porque o tempo todo a gente é acusado de estar politizando né no ano passado as posturas da própria Federação que nos representa e isso é discutido entre nós e cabe a ti levar as nossas posições a gente apoiou as coisas que estão sendo feitas e inclusive a manutenção de impostos mais pesados por um período transitório porque era o que a razão recomendava agora se usar aqueles raciocínios então vamos ter que aumentar o ICMS para uns 40% agora para o governador pagar as contas dele numa boa só que daí o último que sair vai ter que fechar a porta é isso aí que vai acontecer é não você tem toda a razão e o que a gente fez naquele momento quando nós apoiamos a manutenção dos 18% de ICMS né que era a manutenção de um ponto percentual a gente dialogou nós ponderamos nós entendemos o contexto nós fizemos gestão a gente olhou né a realidade do nosso estado projetamos o futuro e decidimos ok vamos apoiar só que neste momento nós não estamos sendo ouvidos é isso que eu quero dizer quando é para apoiar uma decisão né aí então somos bem vindos agora quando nós estamos criticando não é uma crítica ao governo é uma crítica à postura do governo de enfrentamento dessa situação da pandemia aí nós não conseguimos então ser ouvidos eu estou falando não conseguimos hoje temos reunião com o governador na expectativa de poder mostrar para ele né que tem uma série de situações que precisam ser corrigidas uma mudança de rumo que precisa ser corrigida não somos os donos da verdade o que nós queremos é dialogar e mostrar o nosso ponto de vista de uma classe produtiva que está sangrando e se a gente não estancar essa hemorragia vamos morrer sim e sobre esse aspecto eu acho que transparência é fundamental daí eu volto para questões dos protocolos qual é a recomendação oficial eu estou com sintoma o que eu devo fazer fica em casa fica em casa até realmente estar com sintomas graves e daí eu vou lá e vou lotar as dependências hospitalares e uma outra coisa que eu acho inacreditável é a falta de capacidade de unir o público ao privado nós temos uma estrutura hospitalar tremendamente qualificada no Rio Grande do Sul na área privada onde tem leitos de UTI tem um monte de coisas que em notando a área pública ela pode lançar a mão desses recursos mas as bandeiras vermelhas e os fechamentos não levam em conta essa parte parece que ela não existe na verdade pagar essas estruturas se necessárias forem é muito mais barato do que qualquer outra ação nós fizemos essa conta com os nossos economistas da Federação o Fernando Marquette que disse se nós pegarmos todas as pessoas hoje que estão precisando que agravou a situação e colocar num hotel e deixar todo o equipamento pagar tudo isso custa muito mais barato do que parar a atividade produtiva se nós isolarmos as pessoas todas as pessoas que estão contaminadas hoje deixarmos elas isoladas pagando hotel pagando estrutura pagando cuidador custa muito mais barato do que a gente parar a atividade produtiva e ter que ter toda essa ré para depois botar a força para seguir em frente então a gente faz conta nós conhecemos esse nosso meio a gente sabe o quanto nos custa hoje manter uma empresa ativa seja ela com dois funcionários seja ela com dois mil funcionários então a situação ela acaba sendo muito crítica quando o Novo Hamburgo entrou na bandeira vermelha e tal a Unimed mandou uma nota dizendo olha não são 100% dos leitos de UTI que estão ocupados porque os nossos aqui estão vazios o que a gente percebe dos hospitais privados hoje muitos deles fizeram demissões porque não estão tendo recursos para manter as suas estruturas porque as cirurgias foram canceladas porque as pessoas estão em casa com medo de fazer exames de buscar os especialistas então uma série de cirurgias que dá hoje uma rentabilidade boa para os hospitais particulares foram canceladas as pessoas ficaram receosas como a situação do câncer que tu falou os hospitais estão com um movimento muito aquém da sua expectativa estão endividados hospital privado sem paciente e tu vê que São Leopoldo está na região de Novo Burgo então a solução para esse tipo de entendimento reflete em nós aqui também sem dúvida assim daí aqueles que deveriam nos representar junto ao governo do estado não reagem contra isso parece que está bom isso que é o que eu acho triste a gente tem hoje quem são os nossos representantes são os nossos deputados eu tenho semanalmente me reunido com o presidente da Assembleia Legislativa o deputado Hernani Polo é importante que se diga ele é um parceiro ele está defendendo o nosso posicionamento que nós temos que seguir com as atividades produtivas ele está defendendo isso e aí a gente faz reuniões virtuais esses dias eu fiquei furiosa mas fiquei furiosa mesmo porque aí eu ouço atentamente o que as pessoas falam aí os deputados vão lá e usam a palavra aí falam dois minutos três minutos cinco minutos sete minutos aquele blá 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 que a gente conhece com honrosas exceções que me perdoem eu estou generalizando mas de forma geral e aí o que eu percebo que a maioria deles está nessa vibe do fique em casa e aí eu disse é muito fácil para vocês ficar atrás de uma tela de computador sentado no conforto de uma poltrona dizendo para as pessoas ficarem em casa quando o salário de vocês vai cair rigorosamente em dia na conta isso é muito simples muito fácil para vocês fazer agora nós que estamos no front nós que estamos defendendo todas essas pessoas e que muitas já estão sem renda endividadas e falidas nós temos que seguir com esse nosso posicionamento e nós precisamos do apoio de vocês vocês estão se omitindo nesse momento foi assim a minha fala aí depois pediram a palavra e disseram não, tu não está nos entendendo nós temos é que salvar vidas nosso intuito é salvar vidas vida de quem? vida de quem? porque crise econômica também mata certamente até porque e aí de novo vamos para a transparência o que está acontecendo com os suicídios no estado hoje? eu não queria nem tocar nesse ponto Zini mas já que tu tocaste nesse ponto está difícil assim todas as semanas tem casos de pessoas que nós conhecemos ou que em algum momento eu já vi lembra Simone do fulano aquele dia em tal jantar ele se suicidou gente isso é fato as pessoas não estão conseguindo suportar e aí em cidades de origem alemã ainda mais porque as pessoas são muito racionais né e aí elas se dão conta de que um negócio de vida inteira ruiu que elas não tem mais como sustentar a sua família então o chefe da família ele se sente né acuado nesse momento e sem perspectiva nenhuma muitas vezes num ato de fraqueza acaba cometendo suicídio e muitas outras doenças emocionais né a gente fala da pandemia a gente fala da gripe que lota os hospitais mas nós temos um número muito grande de gaúchos doentes emocionalmente e isso tudo reflete na própria produtividade no trabalho sim sem dúvida ok Mayara eu acho que já avançou bastante do meio de e-mail né Mayara sim a gente teve bastante interação pelos comentários eu não vou conseguir contemplar todos mas eu quero destacar aqui a participação da nossa diretora de relações institucionais está aí ela na tela Madeleine Rio dizendo maravilhosos seus posicionamentos Simone ela também fez um comentário aqui que o Rio Grande do Sul é a vanguarda do atraso né infelizmente a gente tem visto isso a nossa ex-presidente doutora Rosângela Hertha dos Santos também elogiou nossa live disse que é muito bom te ouvir Simone clamando por um por um olhar maior pela responsabilidade do ente público a Rosângela querida inclusive colocou uma coisa muito legal aqui né a riqueza vem do trabalho não há tudo sobre isso né não existe país no mundo que tenha superado uma grave crise que não tenha sido pelo trabalho trabalho forte trabalho corajoso e de persistência Rosângela tem toda razão é teve muitos comentários a respeito dessa questão da fiscalização né a gente tem visto aqui em São Leopoldo um desequilíbrio muito grande entre o centro da cidade as fiscalizações dos bairros é que nem do comentário eu também circulei em alguns locais assim que eu até brinquei final de semana eu disse acho que vamos vir pra cá que aqui não tem vírus porque as pessoas estão tomando chimarrão na calçada estão jogando futebol é como tu relataste então teve muitos comentários assim nesse sentido né questão dos camelôs que estão livres a gente tem relatos assim de lojas do centro da cidade que foram fiscalizadas e a loja está estabelecida exatamente ao lado de uma banca de um irregular ali que está na calçada e que enfim com essa pessoa nada aconteceu o decreto não contempla esses profissionais vou dizer assim esses trabalhadores os camelôs estão livres porque a esquerda isso é uma verdade é um pensamento de esquerda né é mais condescendente com os informais e com os pobres né e era aquilo que a gente comentava Zig as pessoas né se colocam numa condição de fragilidade pra dizer ah eu não tenho renda não isso então eu vou ser informal eu sou o camelô porque eu não tive outra oportunidade não é isso a gente sabe que a oportunidade está aí pra todos a gente está vivendo uma desigualdade quando a gente compara né o trabalho formal que nós exercemos do trabalho informal que está tendo muito êxito agora né em função dessas é a gente percebe justamente esse aumento né nas sinaleiras aí frutas enfim tem um dos mais diversos produtos inclusive máscaras sem procedência nenhuma agora então além das meias dos eletrônicos e de todo o material sem procedência também tem venda de máscaras tem um comentário aqui em defesa do comércio né que o comércio aplica álcool gel comentário da Carmen e Heloísa Souza o comércio aplica álcool gel não deixa as pessoas entrarem sem máscaras atende de um a um cuida mais que as moradias e sempre é o culpado da disseminação do vírus Exatamente é isso mesmo E também teve aqui da cafeteria Letras e Sabores que coloca que os restaurantes já praticam protocolos sanitários há muitos anos né então não tem muita novidade para eles na situação que se está vivendo e é um setor que está sendo bastante penalizado também pelas medidas restritivas impostas aí pelos nossos governantes e ela também comenta que essa falta de harmonia entre presidente STF governadores prefeitos e entidades fica difícil com cada um olhando para o seu umbigo né da gente conseguir construir uma solução conjunta e sair dessa crise Acho que por hoje é isso então Simone vou deixar a palavra para te fazer as suas considerações finais Quero agradecer essa oportunidade né estar aqui contigo Mayara mas especialmente estar com o ZIG né eu sou uma grande entusiasta assim do trabalho do ZIG do perfil do ZIG né muito combativo é muito bom o ZIG de ter novamente né como um líder aí empresarial na cidade de São Leopoldo e junto conosco na Federação e que nós precisamos cada vez mais de posicionamento de contundência né a gente percebe que hoje as pessoas a tecnologia favorece muito nós conseguimos fazer tudo atrás de uma tela mas as pessoas estão se acomodando em fazer as críticas né em tentar buscar soluções apenas nas redes sociais isso a gente sabe que não é adequado nós não vamos ter êxito se nós tivermos com o pezinho no sofá assistindo né a contagem de mortos na televisão reclamando tweetando rede social não serve para isso a gente precisa arregaçar as mangas nós precisamos ter muita coragem de ser combativo nesse momento e nós precisamos estar unidos a união vai fazer toda a diferença dizer para vocês que para a Federação é muito bacana a gente ver que as pessoas estão acreditando no associativismo como uma forma né de transformar esse momento em amenizar as dificuldades porque nós ampliamos o número de empresas vinculadas à Federação eu acho que isso é um resultado eficiente do nosso trabalho e as pessoas como estão num momento né promissor quando as suas empresas estão seguindo em frente elas acabam se voltando mais para o seu próprio negócio e ficam mais individualistas quando a gente vivencia uma situação de crise de dificuldade as pessoas acabam se unindo mais e o associativismo né ele traduz todo essa nossa base de valores né que é a crença no trabalho no diálogo no equilíbrio para que a gente consiga então serenidade né para vivenciar dias melhores no Rio Grande do Sul então eu fico sempre sempre à disposição como eu disse é muito bom a gente poder estar interagindo e seguimos firmes né conscientes de que nós precisamos fazer a nossa parte bom Simone em primeiro lugar nós queremos agradecer a tua participação também te parabenizar pela pela transparência pela honestidade e pelo não cumprimento de protocolos que tradicionalmente haviam no Rio Grande do Sul de líderes de entidades de classe serem beijamão e puxar saco de quem está no poder né isso muitas vezes é entendido errado que a maioria só sabe conviver pacificamente com o aplauso né sempre que vem uma crítica e a verdade é que a gente precisa entender críticas como uma oportunidade de reconsiderar coisas de fazer diferente ou se alguém tem uma crítica e alguém que representa toda uma uma classe como é o teu caso no Rio Grande do Sul tem que prestar atenção no que essa pessoa tem a dizer e daí sim vamos vamos usar a tal da ciência e vamos praticar um pouco de gestão a partir a partir disso então eu quero deixar registrado aqui que os empresários de São Leopoldo a classe produtiva de São Leopoldo se sente muito bem representada através da tua pessoa dentro das coisas públicas no Rio Grande do Sul e mais uma vez obrigado e sobre a minha estada aqui né se eu soubesse a fria que eu estava entrando acho que eu manteria sendo candidato no ano passado bem na tua vez né Zig pois é e a diferença entre nós e os gestores públicos é que a gente gasta um tempo enorme que faz falta talvez das nossas atividades profissionais sem remuneração trabalho voluntário tratando com toda sorte de dificuldades no dia a dia né mas eles não entendem essa parte boa tarde a todos um abraço pessoal obrigado aí por essa oportunidade de a gente estar juntos também obrigada Simone obrigada Zig obrigada a todos que nos acompanharam uma boa tarde ྶ k e e e e Legenda Adriana Zanotto